Quando ainda nem existia o termo influenciador de finanças, o Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, já estava por aí botando muita gente para pensar, será que dá para fazer como ele? É sobre isso o nosso episódio de hoje. Fica com a gente que o Investidor em Foco está começando. Na semana em que Buffett completa 93 anos, o aniversário dele inclusive é no dia 30 de agosto, a gente aproveita para beber desta fonte. O Warren Buffett é com frequência citado na lista da Forbes das pessoas com maior capital do mundo, inclusive ocupou o primeiro lugar em 2008. O investidor e filântropo comemora o aniversário com uma fortuna estimada de 100 bilhões de dólares. Mas você conhece os hábitos que ajudaram o Warren Buffett a chegar até esta fortuna? A gente lista as sete coisas que ele faz e que você também pode fazer. Ana Leone, Martim e Iglesias, eu estou anotando todas essas sete coisas para saber se nessa encarnação eu ainda posso ficar rica que nem o Warren Buffett. Como estão vocês? Olá, muito bem. Já estou aqui na meta do 100 bilhões. Caminhos do 100 bilhões. Eu estou muito bem, mas estou bem mais pobre do que o Warren Buffett. Mas ainda assim não dá para reclamar, né? Não, mas Martim, bem mais pobre também é bem. É, exato, exato. Olha, que precisa muito, hein, para gastar esse 100 bilhões. É, pois é. Ainda mais com os hábitos dele dos quais a gente vai falar, né? Então, é isso que eu queria começar. Vou trazer aqui os sete, um de cada vez, mas tem cada curiosidade que, nossa senhora... Primeiro, ele mora na mesma casa desde sempre. O que isso indica? Que a gente não pode mudar para uma casa melhor, hein, Martim? Não, acho que tem uma lição aí, primeiro, de não subir o padrão de vida de forma desnecessária. Quer dizer, ele... Ah, é uma casa confortável. Não sei se vocês já viram fotos. É grande, mas é literalmente uma casa de classe média. Classe média alta, né? Uma casa que você diz, nossa, é um bilionário que mora ali. É uma casa super confortável, certamente atende as necessidades dele. E ele está contente disso, né, com isso. Eu tenho a impressão de que ele nunca se preocupou em mostrar, em ostentar, né? Acho que isso que é interessante. Acho que o que ele, de fato, gosta é do trabalho dele, né? De gerir os investimentos, de entregar a rentabilidade para os cotistas, né? Do fundo deles. E acho que isso é mais do que o suficiente. Entrar para uma marca, né? Ou criar uma marca e se posicionar na história dos investimentos de uma forma marcante. Era isso que eu queria dizer. Então, acho que a questão de ostentar nunca esteve nos planos dele. Legal. O Ana, ele não é cafona, então, né? Não é cafona. Ele vive uma simplicidade confortável, que é uma coisa que eu costumo dizer, né? A gente não confundir o que é um padrão de vida bom, confortável, de um alto padrão de gastos. Muitas vezes a gente relaciona uma coisa com a outra. E é curioso isso mesmo que o Martim falou no início. Quando a gente vai aumentando a nossa renda, a primeira coisa que, intuitivamente, a gente é motivado a fazer é aumentar o nosso padrão de gastos e, às vezes, isso feito de uma maneira absolutamente desnecessária. Então, eu acredito que esse hábito, se ele mora na mesma casa até hoje, mostra que ele está satisfeito, realmente, com a vida que ele escolheu ter e não teria problema dele mudar desde que fosse, né? Ou ele não é o problema, mas as pessoas mudarem desde que seja para menos, para otimizar gastos, para simplificar a vida. Então, eu acredito que esse hábito é uma lição bom que você começou por ela, porque eu acho que é uma missão que muitos podem praticar imediatamente. Eu até poderia morar a vida toda na mesma casa, mas eu pintaria as paredes dessa casa a cada três anos. Eu acho que eu ia trocar a cor inteira. É bem mais barato. Não é, Ana? Pois é. É, bem mais barato mesmo. E mais divertido. Os hábitos simples de alimentação aqui, não querendo fazer o sobretudo dele. Mas não muito saudáveis, Martinho. O tipo de alimentação que ele costuma ter, mas é dieta à base de hambúrguer e refrigerante. Basicamente isso. Ele é um pouquinho gordinho, mas se pode ficar super bem. Eu só não listei nos sete hábitos aqui, que é para não influenciar as pessoas a acharem que passar a hambúrguer com refrigerante, elas vão ficar ritas, né? Pois é, exatamente. Com certeza não. Mas acho que manter hábitos simples em termos de alimentação pode ser um sinal também, né? Claro. Porque às vezes você gasta muito em termos de... Ah, esse é um grande ralo para algumas famílias de classe média. É o que se gasta, por exemplo, com alimentação fora de casa, né? Né? Então, sei lá. Eu acho que o ensinamento está muito mais por aí do que tentar seguir a dieta dele. Claro. Tem um outro ponto legal que a gente listou, que eu acho interessante a gente trazer, porque muita gente duvida disso, mas o comportamento enquanto investidor do Warren Buffett mostra o quanto ele sempre atuou com paciência em relação aos investimentos dele. E aí a gente está falando de controlar a ansiedade e acreditar na estratégia também, né? Ah, eu acho que essa é uma característica fundamental de investidores, de uma forma geral, é ter paciência. A pior coisa é a ansiedade de querer acertar em todas as pontas e de não prolongar a visão, né? Ou seja, de ter uma visão muito mais de longo prazo e alinhar as expectativas dos resultados. Porque a gente sabe que o investimento ou a vida bem sucedida nos investimentos, ela está muito mais relacionada à constância, a disciplina e a paciência do que a grandes quantias ou a grandes viradas, né? Então eu acredito que essa é uma característica e ele costuma falar bastante, verbalizar bastante isso, né, Martinho? Nossa, muito, muito ele fala sobre isso, né? Ele fala, tem uma frase que a gente costuma usar muito por aqui, né? Que o mercado de ações é uma enorme fonte de transferência de riqueza dos apressados para os pacientes, né? Apressado é aquele cara que muitas vezes entra com pressa na hora da manada, podemos falar de manada depois, acho que vamos falar, né? Ou que se assusta na primeira queda, né? E ele diz, cara, paciência, né? Tem que ser certamente seletivo, né? Tem que escolher bem o teu portfólio, mas ter algo de paciência, no meu entender, é fundamental. E ele, digamos assim, e ele diz essa constante, esses horizontes longos, se diz que ele começou a investir com 11 anos de idade, tá? E uma vez perguntaram, o que você acha de, né, pra ele, o que você acha de ter começado os 11 anos? Ele fala, acho que foi tarde. Então, tipo, essa questão toda do longo prazo, acho que é, talvez, o maior ensinamento, ou um dos maiores ensinamentos dele como investidor, né? Boa. Agora, quero dizer pra vocês dois que eu zerei a vida, porque o nosso terceiro hábito destacado, ele é o case daquela frase antes tarde que mais tarde. Porque boa parte da fortuna do Buffett veio depois dos 50 anos, ou seja, melhor começar agora do que amanhã, não é? Epa, tô no game, hein, gente? Nossa, sem dúvida nenhuma. Eu também, viu? Mas é o seguinte, é... acho que, bom, primeiro, ele já era muito rico, né? Ele estava entre os homens mais ricos do mundo já aos 50 anos, mas, de fato, quer dizer, acho que essa questão de que ainda, mesmo aos 50 anos, eu vou só colocar esse exemplo, ainda há um horizonte de investimentos longo, é importante ter isso em mente, tá? A gente, às vezes, vê ou conversa com investidores de 30, 40 anos, que, pô, é muito tarde de ter começado cedo. Não, cara, não é tarde. Você pode ter horizontes enormes de investimento ainda, que pode diversificar a sua carteira, pode assumir posições de risco em diversos ativos, né? Então, no meu entender, acho que essa é a grande lição dos 50. Provavelmente, quem começar os 50, se se organizar, começar a investir, talvez não chegue aos 100 bilhões, né, de dólares, mas, de qualquer jeito, poderá ter uma vida tranquila com organização, né, e com uma boa disciplina de investimentos. E aí tem a questão que a longevidade, que hoje ela é, né, algo, assim, muito presente, ela pode ser um aliado, porque se a gente está falando aí de uma pessoa que chegou aos 50 anos, obviamente que a gente está falando de uma pessoa que construiu, como você disse anteriormente, ele começou a investir aos 11 anos. Então, ele construiu uma vida disciplinada e focada para os investimentos. mas, se a gente pegar uma pessoa com 50 anos, ela tem aí, em média, quase 30 anos pela frente ainda. Então, há muito espaço de fazer alguma coisa. E acho que essa lição, ela mostra que, é o que você disse, é melhor tarde do que nunca, né, que sempre há o momento de reconsiderar alguns conceitos, de a gente revisitar as nossas prioridades e começar, de fato, a construir aí uma vida mais próspera. Então, acho super interessante, acho que essa é uma missão de incentivo para muita gente que acha que o tempo já passou, sabe? É, bom ponto, Ana. Eu vou unir dois hábitos que têm tudo a ver um com o outro aqui, que um deles é investir naquilo em que a pessoa entende, que é uma das premissas do Buffett e, na carona, ele lê cerca de 500 páginas por dia. E aí, a gente está falando de adquirir conhecimento para conseguir minimizar as possibilidades de cair numa roubada, né? É. Não, de fato, essa questão de investir naquilo que você entende é uma característica muito importante. É uma das características que ele tem até em empresas com modelos de negócios bastante simples, né? Ele, você sabe, né? Um dos grandes acionistas da Coca-Cola, não só porque ele bebe bastante. Ele resolveu comprar para ele. Mas o fato é que ele entende disso de uma empresa que tem um modelo de negócio simples, um produto simples, uma coisa que é fácil de entender, né? Não quer dizer que todas as empresas que ele investe tenham um modelo tão claro de como funciona, né? Algumas são mais complexas, obviamente. Mas ele diz, cara, mas tem um poder que foi criado aqui em termos de marca, em termos de redistribuição, em termos de espaço mental na mente das pessoas, dos investidores, que de alguma forma é um modelo irreplicável. Eu posso dar todo o dinheiro que alguém me pedir para criar uma nova empresa que venha bater a Coca-Cola e talvez não consiga. Essas são algumas frases que eu já vi ele citando. agora, para chegar certamente à seleção de ações, para ele entender todas as ações que ele investe, ele tem que ter uma visão muito clara do mundo, dos negócios, dos riscos, e acho que essas 500 páginas por dia que ele lê ajudam ele a ter uma visão muito completa de tudo que está acontecendo, não só nas empresas, mas em tudo, né? ele acaba tendo, acho que essa é uma característica de um bom gestor, de um bom analista de ações, é conseguir enxergar de uma forma ampla os principais movimentos que estão acontecendo no mundo, né? Então, as 500 páginas por dia são realmente fabulosas. Estou bem longe disso, viu? Estou bem longe disso. Mas acho que estou mais longe dos 100 bilhões do que as 500 páginas por dia. Então, eu também, eu topo as 500 páginas por dia para chegar e sem bico, poxa, eu faço qualquer negócio. Sabe o que que essa lição também ela me traz? Um pouco, primeiro, quando você entende minimamente aquilo que você quer, você já consegue fazer um bom filtro daquilo que funciona para você e você se blinda um pouco dessa manada que a gente falou. Muitas vezes, a gente acaba entrando no barco dos outros sem saber muito para onde esse barco vai nos levar. E acredito que quando você tem clareza dos seus objetivos, ninguém precisa ser um super investidor profissional ou se ocupar todas as horas do seu dia estudando sobre o assunto. Acho que pode contar com uma ajuda profissional, mas há uma liçãozinha de casa mínima que precisa ser feita que é entender os objetivos, aquilo que você tolera, aquilo que para você é prioridade. Então, uma pesquisa mínima vai fazer você avaliar com mais cautela aquilo que for oferecido para você. E a gente precisa se interessar, a gente está falando de uma parte importante da vida da gente. Então, esse entender bem que, no caso dele, é a profissão dele, eu acho que para o investidor comum é se interessar pelo assunto minimamente, evitar aquelas crenças que a gente coloca na gente mesmo de que esse assunto não é para mim e ter um pouquinho de dedicar um pouco de tempo a entender o que é bom, o que pode ser estar alinhado aquilo que a gente quer, mas a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Boa. Vocês tocaram nesse ponto da manada já duas vezes aqui no nosso papo e é uma questão interessante da gente mencionar especificamente sobre o comportamento do Warren Buffett e hábitos dele porque muitas vezes ele em entrevistas fala sobre desconfiar quando o mercado de repente está caminhando todo para o mesmo lado. Então, ele é uma pessoa muito atenta a esses movimentos de manada. É mais um motivo para a gente ter essa vigilância quando alguma coisa está mudando muito de repente. Perfeito, Renata. Aqui, eu me lembro de uma entrevista onde a pessoa estava perguntando para ele e aí, o que você faz para ser tão bem sucedido no mundo dos investimentos? Eu tenho a impressão de que a pessoa queria ouvir alguma coisa eu uso o modelo de valuation faço as minhas contas desse jeito e ele falou outra coisa ele falou não, seja cauteloso quando os outros estão eufóricos e ganancioso quando todo mundo está com medo. Tipo, é uma receita é muito simples mas é difícil de implementar. Claro. Na hora em que os mercados estão caindo que você vê que as coisas puxa vida por algum motivo então os jornais tem notícias ruins coisas desse tipo ele diz é nessa hora que você tem que parar pensar um pouco coloca a cabeça no lugar e verifique provavelmente se abriram oportunidades naquele momento e o contrário também acontece depois de o mercado subindo e subindo provavelmente porque tem sequências de notícias positivas se essa alta foi relevante provavelmente já tem pouca gente para entrar com novos recursos o mercado já se posicionou todas as notícias por melhores que sejam podem estar precificadas e aí de fato você tem que avaliar se eventualmente reduz a posição não se sai obviamente sempre com a cabeça fria o motivo não é exatamente ter subido ou ter caído que faz com que você precise vender ou comprar não é esse o motivo mas se abrem muitas vezes abrem-se oportunidades interessantes nesses momentos e aí a cabeça fria a visão do que pode acontecer que é fundamental acho que entre todos os vieses que a gente acaba sendo influenciado e que impactam a nossa vida financeira acho que o da manada é o mais perigoso porque primeiro que ele afeta ou ele está presente na mente de todo mundo essa coisa da gente não querer errar sozinho ou não ficar de fora é uma coisa até extintiva e isso acontece com as pessoas que entendem um pouco mais as pessoas que estão começando a dar os primeiros passos então quando a gente consegue respirar fundo parar dar um freio de arrumação como alguns amigos meus dizem e a gente conseguir avaliar melhor a situação acho que a gente acaba mais encontrando oportunidades porque se a manada toda já está caminhando para algum lugar eu concordo com o Martinho o mercado já se reorganizou para aproveitar para o próximo movimento que vai surgir porque aquele já passou então eu acredito que essa é uma lição muito importante do banco assim não à toa ele está onde está e que às vezes a gente acaba desdenhando das oportunidades que se abrem por conta do receio então por isso que essa frase que você citou dele eu acho que cabe perfeitamente com esse contexto essa quinta lição ótimo bom a gente tem aqui a nossa última já que a gente agrupou duas e acho que faz todo sentido para uma conversa que a gente sempre traz aqui nesses episódios sobre planejamento financeiro que é mirar o futuro mirar os objetivos mas não deixar o presente passar batido e o Buffett ele ao longo da vida ele já doou quase 30 bilhões de dólares para o que ele chama de caridade de ajuda de filantropia o que quer que seja então também usar o dinheiro para aquilo que a pessoa se sente feliz ou se sente em paz que é um pouco da contribuição do Buffett acho que aqui é para a gente não esquecer que só guardar só guardar a gente migra para virar o tio Patinhas pode ir Ana não acho que tem uma característica que aqui no Brasil a gente ainda precisa desenvolver e obviamente que há vantagens fiscais e há um outro contexto nesse sentido mas eu acho que a cultura da doação o brasileiro ele é muito ele acaba sendo muito fraterno nesse sentido ajudar você vê quando há tragédias há sempre uma grande mobilização de pessoas voluntárias mas a doação ela é um ato contínuo e importante porque também não adianta a gente estar bem dentro de um contexto ruim em especial quando a gente está falando de Brasil que é um país que a gente sabe que tem uma desigualdade muito grande então o caso dele além dele doar muito e ele ser um adepto à caridade e doar parte da fortuna dele para isso acho que tem um ponto também que você citou de saber usufruir daquilo que você conquistou eu costumo dizer o dinheiro é para ser usado mas não tudo de uma vez e não em qualquer coisa e está aí eu acho que a magia do equilíbrio eu acho que é isso só mais um comentário eu acho que de fato ele doou muito para a caridade mas de fato a fortuna dele é fruto de muito trabalho entregou muito resultado para os seus cotistas portanto é uma fortuna muito merecida e de fato tudo que ele ensinou para investidores pelo mundo também deixou um legado então além da caridade o trabalho dele entregou muito digamos assim para a sociedade e ele recebeu de fato de forma merecida no meu entender foi uma coisa que você diz o cara mereceu de alguma forma tudo aquilo que conquistou então eu acho muito bonita essa história como um todo e ainda mais bonita que ele doa toda essa quantidade para a caridade muito bom gente vamos aí já estou pensando quais desses hábitos eu consigo incorporar na minha vida para ver se pelo menos perto dos 100 bilhões de dólares aí eu consigo ficar acho que vai ser um pouco difícil mas tudo que os hábitos trouxerem de bom já está valendo o esforço o que vocês acham? é isso aí concordo vale a pena cada caraminguá conta ai adoro essa expressão caraminguá muito bom está aí nossa contribuição ao aniversário do Warren Buffet gente foi um prazer estar com vocês aqui semana que vem a gente está de volta na quinta-feira então boa semana para vocês dois e para quem está nos ouvindo vida longa Warren Buffet vida longa é isso isso aí até pessoal e obrigada pela audiência de vocês aí do outro lado a gente espera na semana que vem de volta para mais uma conversa que para mim sempre muito inspiradora porque a Ana e o Martim por aqui espero que para vocês também até lá tchau